O Cineco vai cantar do Chaco, o Cineco vai cantar do Chaco, o Cineco vai cantar do Péu, é Tua Lato. Não pode ir ao Péu, não vai ao Páu, é Tua Lado, é Tua Lado, é Tua Lado, é Tua Lado. Não pode ir ao Péu, não vai ao Péu, é Tua Lado, 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 é Tua L É, que é o marinho